Achei um batom, é bom pra passar na boca, achei um canudo, é bom pra beber, achei um livro, é bom pra ler, achei um celular, é bom pra telefonar Achei um travesseiro, é bom pra dormir, achei uma xícara, é bom pra tomar café, achei um sabonete, compra em saboã Achei um carrinho, é bom pra brincar, achei um batom, é bom pra passar na boca, achei um canudo, é bom pra beber, achei uma canetinha É bom pra pintar, achei um ursinho, é bom pra dançar